Não volta. Pois é. É triste, mas ele não volta. Mas também quem tá não vai ficar. Ah, não vai. Vocês entenderam? Não, calma, calma, gente. Não vai esses extremos aí, essa loucura que tá sendo. Eu acho que daqui a pouco essa loucura toda para, entendeu? Ah, eu, se falar aí, eu também tenho até medo, né? Mas o outro lá, né? Não é que o Brasil vai ter futuro péssimo, não. Mas a pessoa que hoje está, ela não vai ficar muito tempo, não. Eu não sei se é por problemas de saúde, se ele vai ser empinchado, ou se ele vai falar, olha, eu não aguento mais isso.